O Ultron vai voltar no MCU, série do Capitão América devolvendo as joias do infinito Especial do motoqueiro fantasma e do surfista prateado O calendário das fases 5, 6 e 7 do MCU E muito mais nessa nova rodada com muitos vazamentos Roda a vinheta Fala galera da Legado TV Hoje se prepara porque tem Marvel E tem muita Marvel mesmo Pois bem, como você sabe bem Homem-Formiga e a Vespa quanto mania continua em exibição nos cinemas de todo o mundo Apesar de nem todo mundo estar indo ou ter ido ver o filme né Mas enfim, os próximos lançamentos do MCU em 2023 Que tem data confirmada 100% É apenas Guardiões da Galáxia Vol. 3 em maio E as Marvels em novembro Séries como Invasão Secreta e Loki Até o momento não possuem uma data exata para chegarem ao Disney Plus É por isso que o calendário do MCU segue indefinido E com a certeza de que muita coisa vai ser adiada Então não tem hora melhor do que agora para a última remessa de rumores do MCU Curiosamente, todos os rumores que eu vou te falar aqui agora Vieram do famoso fórum de spoilers do MCU no Reddit Sim, o fórum que entrou na mira da Marvel e da Disney né Que estavam atrás dos moderadores por causa do vazamento do roteiro e da trama de Homem-Formiga e a Vespa quanto mania Segundo os relatos, a Disney e a Marvel pretendem tomar ações legais contra os responsáveis por esse vazamento Podendo até sobrar para os moderadores desse fórum A treta foi tanta que o fórum continua fechado até hoje Curiosamente, todos os vazamentos que eu vou te falar aqui agora Eu compilei a lista inteira de um dos últimos grandes vazamentos dos moderadores do fórum Antes né, deles fecharem tudo por medo né, de processo e ter que gastar uma grana aí Para poder sair da cadeia ou sabe sei lá da onde E eu anotei tudinho que estava lá Então por isso, o que eu vou te falar hoje se tornou basicamente uma coisa rara na internet Você só vai encontrar aqui nesse vídeo da Legado TV Para você que não estava familiarizado e não sabe muito bem qual é o lance desse fórum Por que ele está gerando tanto bobolinho, tanta preocupação da Disney assim né Pois bem, esse fórum era controlado pelos moderadores Que faziam um trabalho minucioso para controlar quais rumores eram postados por lá Se era uma fonte não confiável, eles avisavam ou já baniam Muitos dos rumores que apareciam lá nesse fórum eram verificados pelos moderadores Ou seja, eles tinham provas de quem estava mandando esses rumores Tinha prova, claro que eles não revelavam, não iam expor a fonte Mas eles, na DM eles tinham uma comprovação do que eles estavam falando Então a gente tinha rumores com um selo de super confiança Era realmente que eu citava lá E eles garantiam, botavam na mesa, falavam Confia, a gente podia confiar Ao mesmo tempo que eles faziam todo um trabalho para analisar o grau de confiança Dos principais insiders do Twitter Como o Daniel Hittman, o Kenny Getson Tosh, Hello My Tiny Shining Hello e etc Então era muito bem atrapalhado, era muito profissional e de muita confiança Por causa do trabalho dos moderadores E essa mega rodada de vazamentos tinha rumores com fontes verificadas e confirmadas pelos moderadores Ao mesmo tempo que eles trouxeram alguns rumores de fontes que não eram confirmadas Fofocas um pouco mais duvidosas Mas que você vai querer saber do mesmo jeito Aviso aqui que a lista é longa, longa, longa Porque eu notei cada detalhezinho que eles falaram lá no post Que não está mais disponível na internet Você não baixasse mais lugar nenhum Então é longo, esteja avisado, se prepare Arranje um lanche, pegue uma aguinha aí Se prepara porque é muita coisa Mas antes, já que você vai se preparar para uma longa jornada aqui Já se inscreve no canal e curta o vídeo Porque é conteúdo raro Começando pelas fontes verificadas Temos, foi de lá na verdade que surgiu o rumor Que agora você deve saber bem já né Mas veio de lá De que o Ultron, interpretado pelo James Spader Vai voltar ao MCU E no filme Armor Wars Ou Guerra das Armaduras Como você sabe bem Armor Wars é um filme protagonizado pelo Don Tiddle O Road, o Máquina de Combate Que foi anunciado em 2020 pelo Kevin Feige No evento de investidores da Disney Como uma série para o Disney Play O tempo passou e no ano passado Confirmaram que a série Não seria mais uma série Agora seria um filme Muito provavelmente por questões de orçamento né Não dá para fazer uma coisa Uma guerra de armadura Em uma série do Disney Plus né Na época A série foi descrita como O que aconteceria se o maior pesadelo De Tony Stark virasse realidade Sua tecnologia caindo em mãos erradas Tecnologia em mãos erradas Parece o pretexto perfeito Para a volta do Ultron no MCU Tem em mente que esse rumor Foi do final de fevereiro Mas enfim Ele dizia também Que Invasão Secreta Só chegará ao Disney Plus Depois de abril Estamos indo para o final de março Até agora Nada de informação sobre a série Chegar no streaming né Então com certeza Não vai chegar em abril Mas depois disso É garantido Então não é uma grande notícia Mas ainda assim Os caras confirmam Toda informação é informação né Próximo Vingadores Guerras Secretas O rumor diz Que 2028 Marcará o fim Da saga do multiverso E também da fase 7 Do MCU Se eles forem mesmo Dividir Guerras Secretas Em dois filmes Dois filmes A segunda parte Chegará aos cinemas Apenas em 2028 Haja paciência Próximo rumor Echo A série né Protagonizada pela Alacoa Cox Que fez sua estreia Em Gavião Arqueiro né Tá vindo aí A série sumiu Do calendário do MCU Não tenho certeza Nenhuma confirmação De quando Ela vai estrear Mas o rumor né Ele comenta Sobre outra fofoca antiga De que A Marvel estaria descontente Com o roteiro da série e tal Mas Essa fonte Verificada Comenta que não tem Aparentemente Nenhum problema com o roteiro A Marvel não está insatisfeita E pelo menos Não tem nenhuma refilmagem De crise Sendo planejada Para a série no momento Ou seja Se tá ruim ou não Vai do jeito que tá X-Men 97 A série animada Que vai dar continuidade Ao clássico desenho Dos X-Men Dos anos 90 Segundo o rumor Deve ser lançado No Disney Plus Entre setembro E outubro de 2023 Que é quando A série original Vai completar 31 anos De sua estreia E agora Vamos de rumores Insanos Não verificados Mas que você vai Querer saber do mesmo jeito Aqui A fonte comenta Sobre O calendário do MCU E as mudanças Que podemos esperar Obviamente O calendário do MCU Da fase 5 E do pouquinho Da fase 6 Não é mais o mesmo Anunciado Pelo Kevin Feige Lá na San Diego Comic Con No ano passado Esquece aquilo lá E que entre todas Essas mudanças O plano agora É de priorizar Na qualidade Em vez da quantidade Então eles pretendem Dar um espaço maior Entre cada lançamento Mas também eles tem Alguma dificuldade E um certo problema Porque tem muito projeto Vindo Então eles tem que Trabalhar bem Para nada E se atrapalhando Para não ter séries Chegando ao mesmo tempo Que tem filmes Chegando nos cinemas E tal O vazamento diz também Que a Marvel Está tentando Ativamente resolver A treta Em relação aos efeitos Especiais Como você sabe No ano passado Tivemos um bombardeio De críticas Dos profissionais Da área Ao jeito que a Marvel Conduz esse trabalho Com as chamadas Casas de efeitos E os seus artistas Segundo o rumor A ideia agora É de contratar Mais artistas Para dar Um ambiente de trabalho Mais tranquilo Para espalhar Os projetos Para não ter tanta coisa Enfiada Só em alguma pessoa Tendo que fazer tudo Rapidamente Com um prazo Curtíssimo E também de filmar Com mais antecedência Para dar Um tempo Bem maior Para a pós-produção Que é uma coisa Que tem acontecido Por exemplo Agatha está sendo filmada Agora no começo do ano E deve chegar Só lá para 2024 Echo já foi filmada Coração de Ferro Já foi filmada Então está tudo Com um alívio Bem maior Do que costumava ser Também Para favorecer As mudanças Que eles fazem De última hora Curiosamente Ironicamente Ou não Esse rumor Veio no final de fevereiro E agora No reta final de março Veio o anúncio Da saída de vitória Alonso Da Marvel Studios Confirmaram a saída Da grande produtora Que estava lá No MCU Desde o comecinho E foi só ela sair Para vir Alguns relatos De que ela Era a grande Responsável Por todo esse mal estar Entre a Marvel E os profissionais Dos efeitos Afinal Ela era responsável Ela era presidente De pós-produção Efeitos especiais De animação Da Marvel Studios Ou seja Era ela que cuidava Dessas coisas Diziam que ela Era o tipo de pessoa Que se ela gostasse De você Você conseguia Mais trabalhos Se ela não gostasse Você estava limado E não conseguia Mais trabalho Entrava na famosa Lista negra Da Marvel Para as casas De efeitos Seria isso tudo Uma coincidência? E essa é a hora Que você pega Um copo d'água Que você respira E se prepara Porque essa fonte Não verificada Atrás O que podemos esperar Do calendário Da fase 5 6 e 7 Bora lá Bebe água Bebe água Pode não ser Nada disso? Pode Com certeza Mas como eu te disse Você vai querer saber Cada um desses projetos Fase 5 Começando Por quanto Mania Que já está nos cinemas Guardiões da Galáxia Vol. 3 Que chega no dia 4 de maio Nos cinemas Invasão secreta A série deve chegar Entre maio Ou junho Ela foi adiada Lá pro meio do ano Para o público Dar uma respirada De MCU Loki Segunda temporada Julho ou agosto Eco Por volta de outubro De 2023 Especial de Halloween Do Mephisto Que Segundo essa fonte Estaria sendo filmada Ao mesmo tempo Em que as filmagens Da série da Agatha Esse rumor Veio no final de fevereiro E recentemente Uma outra fonte Veio E puxou Esse rumor Na verdade Não foi uma outra fonte Qualquer Foi O insider Jornalista Jeff Snyder Que é um cara Confiável e profissional Ou seja Ele não puxaria Um rumor De qualquer fonte Vagabunda Do Reddit Então Mais um rumor Dito por alguém De confiança Que só confirma Uma outra fofoca Vinda lá do Reddit Então Mefisto Mefisto com Sasha Baron Cohen Pode mesmo Vim esse ano As Marvels No dia 9 de novembro De 2023 Especial do Sentinela No final de 2023 O especial Deve ser filmado No meio do ano Junto com as filmagens Dos Thunderbolt Caso você não saiba O Sentinela Vai estar no Thunderbolt Ele vai ser o antagonista Da equipe E ele vai ser interpretado Pelo Steven Yeun Complicado pronunciar Esse nome né Enfim É o Glendale The Walking Dead E o Invencível Ele vai ser o Sentinela E deve ser introduzido Antes Com um especial Para o Disney Plus Coração de Ferro Segundo o rumor Ela foi adiantada Para o começo de 2024 Para dar espaço Para Demolidor Mais tarde E aí Entra Demolidor Born Again Demolidor Dary Devil Born Again Demolidor Ainda sem título oficial A série Do advogadozinho Mais brabo da Marvel Que deve chegar No outono de 2024 Capitão América Nova Ordem Mundial Maio de 2024 Eu Sou o Grute Cinco novos curtas animados No meio de 2024 Thunderbolt Em julho de 2024 Deadpool 3 Em setembro de 2024 Série do Magnum Ou o Wonder Man Na primavera de 2024 Especial do Homem Coisa O Ted Que fez sua estreia Em Lombisomem na Noite Deve ganhar um especial De Halloween Em outubro de 2024 Acabou? Fase 5 Entra a fase 6 Começando com Blade Em setembro de 2024 E um especial Do surfista Prateado No final de 2024 Antecipando né A chegada Do Quarteto Fantástico Lá no começo de 2025 Agatha Coven of Chaos No final de 2024 Ou começo de 2025 Quarteto Fantástico Quarteto Fantástico Fevereiro de 2025 Data oficial Fica tranquilo Vision Quest No outono de 2025 E é aqui que o negócio Fica doido Segundo o rumor Armor Wars Ou Guerra das Armaduras Chega em maio de 2025 Empurrando o Dinah Shekeng Pra lá Segunda temporada De Watch If Em meados de 2025 Que seria um adiamento Absurdamente sinistro Mas tudo bem Jovens Vingadores Filme em julho de 2025 Esse projeto É muito improvável Mas tudo bem Anjos da Meia Noite Série Com personagens Sobrenaturais da Marvel Na primavera de 2025 Em outubro de 2025 O especial de Halloween Do Motoqueiro Fantasma E a série animada Zumbis Em novembro de 2025 Shang-Chi 2 E o especial de fim De ano da Marvel Em 2025 Deve ser mesmo Protagonizado Pelo Nova E aí Em dezembro Fechando 2025 Vem Homem-Aranha 4 Academia Estranho A série Do Wong No finalzinho De 2025 Ou no começo De 2026 Doutor Estranho 3 Em fevereiro De 2026 Rimou tudo Essa maravilha Aqui Miss Marvel Segunda temporada De novo Fazendo dois Com os dois Segunda temporada De Miss Marvel Deve vir Lá pelo começo De 2026 Vingadores Dinastia Kang Em maio De 2026 O filme Seria adiado Em um ano Para termos Um desenvolvimento Melhor Da saga Do multiverso Até o filme Chegar E aí Chega A fase 7 Que pode se chamar De Battle World Saga Ou seja A saga Do mundo De batalha Cavaleiro Da Lua Segunda temporada Em meados De 2026 Filhos Da Meia Noite Filme Em julho De 2026 Outro projeto Também Bem improvável Mas beleza Mulher Hulk Segunda temporada Na primavera De 2026 Vai ter Um especial De Halloween Em 2026 Mas ainda não foi definido Quem será O protagonista Guerra Mundial Hulk Filme Em novembro De 2026 Especial De fim De ano De 2026 Também Indefinido Meu Deus do céu What If Terceira temporada No começo De 2027 Sendo também A última Da animação Eternos 2 Em fevereiro De 2027 Illuminati Série No outono De 2027 Vingadores Guerras Secretas Maio De 2027 E por fim Vingadores 7 Chamada aqui de Avengers Forever Ou seja Vingadores Para sempre Aqui Essa fonte Não confirmada Comenta sobre Esses rumores Que está vindo De muita gente De que Guerras Secretas Pode ser dividido Em duas partes Ainda não está definido Mas a fonte diz Que se isso acontecer Não vai ter nenhum projeto Entre os dois filmes O rumor diz também Que esse Vingadores Para sempre Avengers Forever Seria uma última Grande aventura Para os personagens Da saga Do infinito E o tom Seria mais próximo Da HQ Das Guerras Secretas De 2015 Com uma história Focada em personagens E não apenas Um festival de Olha lá fulano Olha o personagem Olha aquele Não Larga um pouco nisso E o foco é realmente Desenvolver a história Com os personagens E aí Os moderadores Do Reddit Puxaram Uma notinha De que eles especulam Que esse Vingadores 7 Pode se chamar Eternity Wars Ou seja Guerra da Eternidade Que é um título Que foi registrado Oficialmente Pela Marvel Studios No ano passado Ou seja Eles acreditam também Que esse filme Pode chegar aos cinemas Em 2028 Marcando o aniversário De 20 anos Do MCU Tamo velho já né Voltando a fonte Não verificada Eles dizem Que a fase 8 Serviria para Dar um fim Aos personagens Da saga do infinito Ou pelo menos Jogá-los De escanteio Para uma outra Linha do tempo Tipo o que aconteceu Com Capitão América No Ultimato né Onde a aventura dele Chegou ao fim Mas com a chance De poder voltar No futuro Em alguma outra aventura Aqui eles dizem Que depois de Guerras Secretas Ninguém vai querer Continuar acompanhando O MCU Ou no caso Maratonar né Os filmes dos 20 anos Anteriores Porque vai ser Muita coisa Para você acompanhar Para poder entender A história Ainda mais que o filme Deve puxar Eventos e personagens Dos filmes Da Fox e da Sony Ou seja Seria muita 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 mais coisa Para o pessoal Acompanhar E fica impossível De você continuar Traindo um público Novo né Com 20 anos De bagagem de história O pessoal tem que Obrigatoriamente assistir Para entender O que está rolando Então Portanto É possível que o MCU Faça algo parecido Com os quadrinhos Que é iniciar O universo Ultimate Ou seja Do zero Basicamente Iniciando uma nova Linha de histórias Do MCU Para um público Que não vai precisar Ou que não vai querer Acompanhar Tanta coisa Do passado Com menos conteúdo E abrindo a brecha E pavimentando o caminho Para o possível Fim do MCU Mas isso é papo Para muito depois No meio disso tudo A fonte No meio disso tudo A fonte trouxe também Alguns detalhes Bem interessantes Por exemplo Um filme Da feiticeira Escarlate E um especial Do Namor Estão considerados Para acontecer Apenas depois De guerras secretas Tal como Deadpool 4 Essa fonte Também confirma O relato do Cosmic Circus Que é uma fonte Bem mais confiável De que a última Grande batalha Antes de Dinastia Kang Vai ser entre o Kang E o Doutor Estranho Que inclusive Seria esse Um dos motivos Da Marvel Estar correndo Quanto tempo Para adiantar A produção de Doutor Estranho 3 Para que ele chegue Antes de Vingadores Dinastia Kang Mas não Não chegamos Ao fim desse vídeo Porque deixamos Aqui para o finalzinho O que pode ser Para muita gente O melhor rumor Da Marvel Em anos E aqui A fonte Fala sobre A tal série Do Nomad Que é um projeto Que já foi registrado E está em desenvolvimento Na Marvel Há um bom tempo Enquanto o pessoal Especulava Que poderia ser A série Do Buck A fonte diz Que o sonho Da Marvel É que essa série Seja estrelada Por Chris Evans Retornando como Capitão América E que o sonho Do estúdio É que essa série Mostre Como foi A jornada Do Capitão América Devolvendo A Jóia do Infinito Em cada ponto Do tempo Lá Depois que elas Foram roubadas Em Vingadores Ultimato Ou seja O grande sonho A grande fanfic Dos fãs Sendo ambientada Pelo multiverso Sem afetar A linha principal Eles especulam Que a série Também pode trazer O retorno De Scarlett Johansson Como a viúva negra E que nós veríamos Várias versões E personalidades Desses dois heróis Que sonho Faz acontecer isso daí Pelo amor de Deus Para essa série A Marvel estaria de olho Em diretores de fotografias De séries da HBO Afinal Eles querem Atingir Essa Qualidade cinematográfica Que as séries da HBO Tem Inclusive Isso se encaixa Com os rumores De que é exatamente Isso que está rolando Nas refilmagens De invasão secreta Que recentemente Teve a chegada De novos profissionais Da parte técnica Para poder dar uma polida Para deixar o negócio Um pouco mais bonitinho O que parece explicar também Por que a série Está demorando Tanto assim Para sair Mas É isso Fim Rufa Acabou Te falei que era muita coisa Reforçando que essa parte Final dos vazamentos Não vem De uma fonte 100% confirmada Mas tem muitos projetos Que você pode não se lembrar Mas que realmente Estão em desenvolvimento Pela Marvel Seja Guerra Mundial Hulk A série do Wong Nômade Até mesmo Filhos da Meia Noite Então mesmo que estejam No comecinho Do desenvolvimento Das ideias Realmente são projetos Que estão sendo pensados Para vir aí O vazamento também Não inclui A série De Wakanda Que está sendo produzida Por Ryan Coogler Que recentemente Foi dito que ela deve ser Uma animação E nem mesmo O spin-off De Shang-Chi Que também Pode ser uma série Animada Então curiosamente Esses dois projetos Estão faltando E a gente não sabe Muito bem o porquê Mas O único projeto ali Que parece ter perdido Força nos últimos anos E que não parece estar rolando É o tal filme Dos Jovens Vingadores Afinal Até pouco tempo Sabia-se que seria Uma série E não um filme De um tempo para cá Não falaram mais nada Sobre esse projeto E teve até um produtor Da Marvel Falando que os Jovens Vingadores Não estavam nos planos deles Mas Tudo pode rolar Por quê? Porque o futuro Apenas a Kevin Feige Pertence Gostou da fofocada? Qual desses projetos Você queria que realmente Acontecesse E que não fosse apenas Um rumor? Aproveite para se inscrever No canal E dar um like Aqui no vídeo Porque é muita coisa Deu trabalho Estou aqui aos 40 e poucos minutos Falando e falando E falando Então Não custa nada Deixar só um joinha aqui E continuar acompanhando Com a Legado TV O desdobramento Desses rumores O que vai se provar a verdade E o que não vai se provar a verdade Fique de olho também No site LegadoDamavel.com.br Para qualquer novidade Sobre todos esses rumores Você vai acompanhar Lá no site Mas também aqui Na Legado TV Então mais uma vez Deixe um like Que eu falei pra caramba Aqui hoje Então deixe o like E se inscreva no canal E até a próxima Valeu